Primeiro eu queria te perguntar sobre o teu retorno para o time, você ficou um tempo aguardando a oportunidade de volta, teve um problema com a suspensão, com a lesão, voltou no banco de reservas aguardando a oportunidade, essa oportunidade apareceu contra a Ponte Preta sendo titular, você deu conta do recado mais uma vez e agora deve ir para o segundo jogo consecutivo como titular, como é que foi esse período para ti, o retorno para o time? A primeira lesão não atrapalhou, mas ainda é reflexo do ano passado, na volta que eu fiz as pressas e isso sobrecarregou o meu tendão da perna esquerda, poupar com o joelho direito, eu paguei por isso, mas como eu falei, foi tudo dentro do esperado, do planejado e ainda bem que o resultado foi positivo, ao contrário de 2015 eu joguei com o ligamento rompido e o resultado final não foi. A gente acabou rebaixado e a gente esperou, esperou, não desanimou, treinamos bem e buscamos novamente o espaço, entrando durante as partidas, entrando bem e conseguindo manter uma regularidade, assim que foi dada a oportunidade novamente de sair jogando, aproveitar a oportunidade, até porque eu nunca me considerei reserva da equipe. A gente sabe que todo jogador tem que se considerar importante, independente de jogar 10, 15, 20, o jogo inteiro, o meio tempo, mas para a gente que está acostumado a jogar, às vezes é uma situação diferente, mas que temos que respeitar, assim como o treinador nos coloca para jogar, ele tem o direito de tirar, desde quando ele acha que o rendimento caiu, os que entraram, dependendo da linha que a gente tem, os que entraram, por conta do recado e eu não podia ser injusto porque a equipe vinha vencendo. Se a equipe viesse perdendo, eu treinando bem, entrando bem e não saísse jogando, poderia ficar chateado, mas a equipe vinha bem e vinha buscando os resultados e conseguindo os resultados. Então, cabe a mim, pela minha experiência, pela minha beleza, tudo que eu represento é respeitar o momento do meu companheiro e respeitar a opção do treinador. E agora, voltando à titularidade, é manter focado, manter com os pés no sonho e cada vez mais evoluindo para a gente conseguir o nosso objetivo final, que é a permanência. Ô Marquinhos, aí no banco, né, como você via a torcida que em determinado momento, né, estava pegando muito no pé do Pedro Castro e a gente entende que o torcedor estava até muito fazendo isso, porque ele gostaria de te ver em campo no time titular no lugar dele. Como é que você estava analisando tudo aquilo e, de certa forma, como é que você também estava tentando dar uma tranquilizada no Pedro Castro, porque a gente viu que, em alguns momentos, ele estava sentindo essa vaia do torcedor. Olha, a primeira coisa, o torcedor tem o direito de vaiar, de aplaudir, né. Eu já fui vaiado e se jogar mal, eu sei vaiado, então, é claro que demora um pouco mais, mas também porque eu conquistei essa paciência um pouco maior do torcedor, com atuações, com conquistas, com tudo que eu represento aqui, mas não vai achando que se eu jogar mal, o torcedor vai jogar confete, não. Eu vou ser cobrado como sempre fui cobrado. Então, o que eu falava para ele? Eu usava o meu exemplo, porque eu já fui vaiado, já fui cobrado e isso aí não era uma coisa particular dele. É claro que, por eu estar no banco, a pressão é um pouco maior, mas ele tem que acostumar com isso, porque eu também já tive pressões muito maiores do que essa, né. Já joguei em grandes times e, aonde, o cara que disputava a vaia comigo era, às vezes, da seleção, às vezes, era um jogador muito importante dentro da equipe e eu não abaixei a guarda. Entrava e conseguia dar conta do recado e buscar minha titularidade nessas outras equipes. Então, isso aí acontece, deixava ele bastante tranquilo, era um dos caras que eu mais conversava, dava apoio para ele. Só que, lá dentro do campo, era com ele. Era com ele, ele tinha que jogar, ele tinha que fazer o torcedor aplaudi-lo. Mas, acredito que foi pouco tempo e a gente já, por estar começando com ele, o treinador também, tem essa confiança em cima dele. Foi uma coisa normal, uma coisa que todo mundo vai passar. E cabe ao jogador, ao próprio jogador, ter personalidade para passar por cima disso. Então, agora é pensar para frente, pensar positivo e poder fazer um grande jogo. A cobrança em cima dele era grande, mas ele, em nenhum momento, abdicou e, por isso, não saiu da equipe. Um dos pontos fortes foi isso, persistência e queria a bola. Vamos falar para ele, o meia que não errar passe, para mim, não me serve. O meia tem que errar de 11 bolas que pegar, se ele errar 9 e acertar 2, ele vai deixar o cara na cara 2 vezes, a gente vai ganhar um jogo 2x0, pronto. Ninguém, vocês daem preço, torcedor, e ninguém vai cobrar ele pelos 9 passes errados. Vão enaltecer ele pelos dois corretos que terminaram no gol. Isso eu sempre tive para a minha carreira. O meia tem que ser o cara que mais pega na bola, o meia tem que gostar da bola, o meia tem que querer a bola. Esse jogador, ele faz o time jogar. Ele carimba todas as jogadas, a bola tem que passar por ele. Então, é o que eu falava para ele. Por ele ter jogado muito tempo de segundo volante, às vezes ele perdeu um pouco dessa característica de meia, de ficar de costas, de segurar, até porque hoje em dia é difícil o meia que joga de costas, quando não joga, que segura, que vem, cadencia, tá, tá. Estão tentando acabar, mas de vez em quando aparece alguém, ou alguns, que ainda mostram para eles que esse jogador é importante para as equipes, né. Não sei se jogando 90 minutos, mas dentro do plantel é importante que todo momento é preciso os jogadores para cadenciar, para segurar o jogo, para poder esfriar uma partida, uma bola parada, um passe, uma visão do jogo que os 10 têm. Então, o número 10 é um jogador diferente, é um jogador que tem uma visão periférica muito maior que os outros jogadores. Então, a gente tem que deixar bastante tranquilo os jogadores que estão no nosso plantel, para que a hora que entrar, tem que contar do recado, a gente com a experiência, manter eles focados, porque o objetivo é muito importante para o clube, e para que a gente consiga manter uma regularidade, todo mundo tem que estar focado, trabalhando 100%. Como é que você está vendo o Campeonato Brasileiro, a disputa do Havaí pela permanência, depois de uma sequência positiva de 100 jogos sem perder, o Havaí ficou uma série sem conseguir vencer, uma série ruim, de certa forma, e agora poder chegar pela segunda vez no campeonato, a segunda vitória seguida? O campeonato é difícil, mas, como eu falei, nada anormal do que a gente já imaginava desde o ano passado, quando conseguiu o acesso. Esse é o nosso campeonato. O que aconteceu em 2009 é uma coisa anormal, onde todo mundo é inaltecido até hoje. Já vamos fazer quase 10 anos, aquele grupo, aquele time ainda é inaltecido pelo torcedor e lembrado. Em todas as conversas que vocês têm, que a gente tem, a gente sabe disso. Mas aqui lá foi uma coisa anormal. O nosso campeonato é esse. Por tudo que, da dificuldade financeira que a gente tem, a diferença de cotas que a gente tem, e a gente sabe que a gente pegou um ano muito difícil. Até voltar agora com o nome do Havaí, que está no mercado de bom pagador, ano passado, até o início desse ano, foi complicado de montar o plantel, porque nossa equipe era taxada de... Nosso clube era taxado de mal pagador. E a gente vinha numa sequência de atraso de salário. E nenhum jogador, hoje em dia, o cara quer saber do seu salário em dia. Cai na conta, isso, aquilo. Até porque, chega em casa, as contas não esperam para chegar. Elas chegam a todo momento, você tem que pagar. O cara não vai falar, não estou recebendo lá do clube, então espera que depois eu te pague. Não, o cara quer receber. E a gente teve essa dificuldade. E agora não, agora a gente está tudo correto. Por isso que a permanência é importante, que já limpamos o nome do mercado, abrangimos mais conhecimentos de outras equipes, de outros clubes, de outros parceiros, através da busca, não sei se, antes do Batistote. Então, isso tem que ser bem claro. O nosso campeonato é esse. A gente está disputando esse campeonato, é o nosso, desde quando começou a gente sabia. Então, não é nada anormal. A nossa colocação, como eu falei, se acabasse o campeonato hoje, a gente estava feliz demais. Porque aí sim, no ano seguinte, ano 2018, a gente pode sim dar um passinho um pouco mais. Mas também não muito largo, porque a gente sabe que o nosso clube é de melhorias internas. E a gente tem que permanecer na Série A para poder dar essa chance do Batistote conseguir dar um salto de qualidade dentro do clube. E, consequentemente, fazer um time que possa brigar um pouco mais na parte de cima. Mas hoje o nosso campeonato é esse. Terminar em 16 para nós é um título nacional. Você igualou a marca do Décio Antônio, como o maior artilheiro da Ressacá. E agora tem outro jogo dentro de casa e a possibilidade de você escrever mais uma vez, ou aumentar um pouco mais a sua história dentro do clube. Te gera ainda uma ansiedade? E se você está encarando com naturalidade, a hora que acontecer, vai acontecer? Olha, a ansiedade, ela gerava no momento que a gente estava no banco, né? Ficava no banco, será que eu vou entrar? Será que eu vou conseguir fazer? E, consequentemente, a gente entrava, tinha oportunidade. Até de mão, a bola não entrou, né? No jogo, ela entrou. Até de violência, eu tenho que botar ela com a mão, vai. Falei que o cara aceite e passe. O Corinthians, ele aceitou. De repente, com a Bahia, olha, faz de conta que a minha cabeça não me deu a mão. Mas a ansiedade, ela tem. Mas vou te falar, Gafo foi muito maior, já me preocupou mais, até porque, né? Esse negócio de lesão, essas coisas. O que me preocupava era isso, de não poder voltar e deixar esse pequeno final de método, de alcançar um recorde por água abaixo, por causa de uma lesão que estava me incomodando, que era o tendão. Mas não, Gafo, nós voltamos, ainda com um pouquinho de dor, mas nada que atrapalhe. Mas entrar em campo, primeiramente, com a Bahia e Bença, né? Como a gente joga do meio pra frente, e praticamente as bolas paradas passam pelo nosso pé, a probabilidade de gol, ela aumenta um pouco mais. Mas o que é mais importante agora é a permanência do Havaí. Esse recorde, eu já igualei, é questão de tempo ou de partidas, dentro de casa, para mim, passar. Não é uma coisa que é uma coisa que o Havaí tem que conseguir. Não, não. O que eu tenho que conseguir, que me deixa bastante ansioso e nervoso, e querendo de todas as maneiras, é a permanência do Havaí definitivamente na Série A. A partir do momento que acontecer isso, a minha preocupação, ela baixa, né? A gente sabe que o nervoso do Havaí acalma também. Então, o meu pensamento é, primeiramente, deixar o Havaí na Série A. Marquinhos, como é que foi ter feito o gol, ter comemorado, ter passado pela cabeça que você tinha, se tornando maior que o Havaí da Ressacada junto com o Décio? E, no final da partida, ter aquele balde de água fria, né? A gente até tentou te entrevistar na Série A de Campos. Você preferiu não falar naquele momento. Naquele jogo com o Fluminense também, você procurou não falar lá no Maracanã. Queria saber também o porquê, né? Estava de cabeça quente, por algum motivo do jogo? O que aconteceu? Eu te digo, se fosse há cinco anos atrás, eu falaria um monte de E. Então, é melhor não falar no momento, né? Até numa situação daqui, como tu falou, a autoestima estava lá em cima, no gol no final, mas que isso acontece, né? A gente viu que aconteceu várias situações no escanteio, que gerou o gol dos caras. Se a gente for ver, isso não é normal, mas aconteceu o jogo contra a ponte. O gol estava mais fácil para os caras fazerem, a última bola do Rodrigo, ele cabeceou para fora. Então, são situações que o futebol te tira e depois te coloca nas páginas do jornal, como a gente fala, por cima. Então, cara, eu resolvi ficar quieto, não falar. Até porque, tipo, era complicado, gente, entrando no decorrer do jogo, né? A maioria das vezes o time perdendo. Você fala alguma coisa, você pode falar uma situação que os caras te interpretem de uma outra maneira. E eu sei como é que eu sou, eu sei como é que é a minha língua, então, mas já deixaram um pouco dentro da boca para não falar besteira, porque depois eu sei que eu vou ter que vir aqui e isso soa um pouco diferente de ouvir de algumas pessoas o que eu falo. Mas nada que me tirou o foco, nada que me tirou do objetivo, que é a permanência. E o objetivo, que era o próximo jogo sem vencer, agora é manter focado e conseguir os resultados que nos mantém na Série A. O Marquinhos, o presidente já disse, né, que o seu contrato está renovado, você fica no Havaí até 2018. Mas, pelo que a gente sabe, está faltando o azul no branco, está faltando essa assinatura. Como é que está tudo isso? Como é que você também te gera essa ansiedade até o azul no branco acontecer? Gostei desse azul no branco, então já está ligado. É, falta, é o azul no branco, né, a assinatura. A gente não assinou, a gente só conversou. Está tudo alinhavado, falta assinar o contrato, né? Mas ele mesmo falou o quê? Era um free record, né? Quem sou eu para duvidá-lo? Até porque todas as promessas que ele fez para mim, ele cumpriu. Mas, como tu falou, ele já conversou comigo, a gente já acertou até 2018. Mas falta o azul no branco para afirmar, para a gente fazer uma apresentação legal. Mas isso aí deve acontecer nos próximos dias, até porque a gente conversou essa semana aí e ele ficou de resolver o mais rápido possível. Mas o meu pensamento agora é no Grêmio, focar no Grêmio e na permanência. É claro que com a assinatura a gente fica um pouco mais tranquilo, mas, como eu falei, eu não tenho o porquê de duvidar do presidente. Ele sempre foi o homem comigo, correto, e sempre que ele falou, ele cumpriu. Então, eu estou bastante tranquilo. Mas o Maritinhos vai até o mês de 2018 ou até o final? De repente, com a permanência, o título catarinense, tudo depende, gente. Eu tenho bem que ver a reação do meu corpo, né? Como é que vai ser fazer outra pré-temporada, a reação dele depois dessa pré-temporada. Então, cara, a princípio é até o final de 2018, mas a gente pode tomar outras atitudes. Como eu falei, cara, o que eu quero é tentar ajudar o Alvaí. A partir do momento que eu vejo que eu estou atrapalhando e estou mais ainda agredindo a minha saúde, do que eu já agredi, mas, como eu falei, eu nunca me arrependi de nada. Tem vários jogos que eu joguei esse debilitado, vocês sabem disso. Me prejudiquei na sequência, mas tudo em prol do conhecimento do Alvaí, de poder ajudar. Mas é claro, tem uma hora que não dá mais, não dá mais até porque a gente depois tem 50, 60 anos de vida útil ainda para disfrutar com a família, para disfrutar com os familiares, com os filhos. E eu tenho que estar bem, cara, porque eu tenho uns filhos aí que estão na pista da onda, tenho que jogar bola com o meu filho depois de parar, tenho que brincar com as minhas filhas. Então, eu tenho uma vida útil, passear com a minha família, até porque hoje eles vinham para mim. Quando eu parar, eu tenho que vir para eles, então eu tenho que terminar com saúde o mínimo possível para poder desfrutar daquilo tudo que eu gostaria do campo. Não adianta a gente trabalhar para ganhar dinheiro e depois gastar o dinheiro com a doença. Não, tem que gastar o dinheiro com as coisas boas da vida, com as coisas boas que a gente pode usufruir e também passar com as familiares. Então, como eu falei, é até final de 2018, mas se eu tiver muito debilitado, eu vou parar pelo meio do caminho, mas com certeza com o meu dever cumprido. E já está pensando no que vai fazer depois de parar, Marquinhos? Porque na última partida você deu a declaração que se Marquinhos parasse, o Luanzinho podia assumir a camisa 10. Já está preparando um sucessor e você já está se preparando também para quando parar ou no momento está pensando somente em curtir com a família? Não, a gente pensa, a gente já conversou com o Bastotti até depois de parar para ter uma situação no clube e com a amizade que eu tenho com o Marco Aurélio Cunha, já me deixou uma agressa com a Maria, os cursos que a CBF hoje disponibiliza que são muitos para mim poder fazer. Primeiro, se preparar. É claro que a hora que acabar a carreira a gente vai entrar num processo aqui de trabalhar dentro da Alvaí de uma situação que possa ajudar o presidente nessa captação de transição do jovem, da base, do profissional. E como a gente está vendo agora o Luanzinho, poder subir, conversar com ele, para isso não deslumbrar, porque o Alvaí já perdeu muitos jogadores com qualidade porque achou que fez um jogo no profissional, já estava no Real Madrid, no Barcelona, já estava com a sua vida ganha. Futebol não é assim. Futebol a gente vê todo dia, todo mês, toda semana. Um jogador que foi estrela no auge, começou como a maior revelação do clube e passou um ou dois anos, ele não joga mais bola ou caiu no esquecimento. Então, tem que tomar cuidado. É uma função que o Batistote diz que está faltando dentro dos clubes. Ele já começou com os presidentes e eu me encaixo bem nisso. E claro, depois fazendo cursos de gestão, de treinador, para a gente ter um conhecimento um pouco mais das coisas, não só na prática, mas também na teórica, que é uma coisa que a gente tem que fazer. Porque na prática a gente já viu treinamento, trabalhar com os treinadores, tudo que eu trabalhei, eu pude pegar um pouco de cada treinador e guardar para mim as coisas positivas e as coisas negativas também, que é importante. Achando que essa coisa positiva, a gente pega as coisas negativas para poder não exercer na frente e não fazer, porque a gente sabe como é que é o reflexo depois. E outra coisa do substituto Renanzinho, é claro que eu falei para ele mesmo. Luanzinho, desculpa, Renanzinho é irmão dele. E também é um craque. Então, cara, eu já falei para ele. Ele vai devagar, eu vou dar 10 para ele, mas vai ter tempo, calma. Isso por enquanto não é dele, até porque ele senta no corredor, a janela ainda continua sendo a linha. Bom, Maricuiz, para fechar pelo menos na minha parte, nada melhor do que você para fazer esse chamado. No domingo, o torcedor do Alvaí só tem o caminho. É, os caminhos levam uma ressacada, né? É o nosso campo, a nossa casa, onde a gente tem que vencer um jogo dificílimo contra o Grêmio. E como eu falei, cara, o torcedor vem à compareça, nos incentivos do primeiro a último minuto, que a gente possa fazer um caldeirão aqui mesmo, literalmente, ressar cada pulse novamente. E a gente dentro de campo consiga fazer um grande jogo. Um grande jogo, tudo dentro do que a gente vem planejando durante a semana, fazer uma grande partida. E que o torcedor possa vir nos apoiar e no final sair feliz com o resultado dos títulos ali, que a gente precisa muito. E o apoio deles é de suma importância para essa batalha, para essa final, que a gente vai ter domínio. Chorou, valeu, gente. Pode estar aqui mesmo. Obrigado, tchau.